Fala galera, tudo beleza? Hoje eu tô fazendo um vídeo aqui pra vocês e eu já estou aqui com... Eu ainda não sei o que que eu vou fazer no... Você sabe, no canal. Eu não sei, eu não sei se eu começo a fazer as coisas antigas que eu fazia ou eu trago conteúdo novo, ou eu faço a mesma coisa. Eu não sei. Então, se não tiver desconectados aí o comentário, se não tiver, por favor, me ajudem, me ajudem. Então, desculpa pela televisão, tava com essa televisão ali, então... Me ajudem, por favor, e se inscrevam nesse canal. Tem que se inscrever, tá? Hã? Eu tô vendo que ninguém tá se inscrevendo. Tem que se inscrever. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tia, gostei, se inscreve. Até o próximo vídeo. Falou, tchau. Me ajudem!